Sou anjo que vagam nas velhas, lindas sombras não manda daqui me aqueça Sou filho da nobre estrela da manhã, só faz com que minha alma é nobreza Eu julgo todos os homens, me enojo com tuas palavras A doutrina que rege tuas vidas te cega mais a cada dia que passa Servor dos pecados me atrai, me torna refém do prazer mundano As correntes prendem cintilando tal qual capa prata de São Cipriano Fruto do sangue real, minha coroa reflete a luz do luar Espectros dançam ao redor da fogueira, o som estridente da lã muriá Criminalizam meus atos, me tornam a faceta da pura maldade Se iludem criando sua própria verdade, sucumbem diante da calamidade Eu fiz o mundo mudar, vi nos teus olhos o medo Corrompido pelos próprios desejos, o único ser que fecunda seu próprio tormento Apontaram seus dedos pra mim, desejando meu fim Ajoelho e comece a rezar, tentaram me calar, vão me subjugar Mas a minha atitude é intrínseca, deixe que pensem e que falem Que ousem, pois eles jamais irão me parar Eu nasci e cresci pra te ouvir lamentar Cê não viu Esme aqui, eu jamais vou cessar Eu nasci e cresci pra te ouvir lamentar Eu nasci e cresci pra te ouvir lamentar